E tem pessoas trabalhando, os profissionais estão trabalhando, engenheiros, administradores, em prol de uma melhoria de realidade. Mas o que é a sociedade? Qual o papel da sociedade nisso tudo? Porque eu acredito que nós vamos passar por mudanças estruturais profundas. Isso impacta na engenharia e impacta na infraestrutura. Então, se a gente pensar na diminuição da dependência dos combustíveis fósseis e aumentar a nossa dependência em alternativas de energia, a utilização de alternativas de energia, isso muda os nossos hábitos de consumo. A gente passa a ter que selecionar ativos de maneira diferente, a controlar a nossa vida também de uma forma diferente, cuidando da pegada de carbono de cada um, aumentando a nossa participação nesse coletivo, quando a gente pensava que a gente estava cada vez mais isolado, quando os dispositivos de comunicação pareciam que estavam nos isolando. Na realidade, eles estavam justamente fazendo o contrário, nos expondo a essa realidade global de uma maneira muito mais intensa, talvez como nunca vi isso na história. Se a gente pensar 100 anos atrás, não tinha televisão. O rádio ainda era uma novidade. As imagens que eram propagadas eram muito difíceis. Hoje, não. Estamos vivendo uma pandemia a cores ao vivo em qualquer lugar do mundo e tudo isso nos traz, nos incorpora uma experiência secular que ocorre de 100 em 100 anos. A nossa geração, na realidade, está tendo um aprendizado que talvez os nossos pais não tiveram, que ouviram falar e nossos avós viveram. Então, houve um gap geracional que talvez tenha perdido algum desaprendizado. Também depois da última pandemia, aconteceu muita coisa no mundo. O crash de 1929, as duas guerras mundiais, depois a Guerra Fria, todo o movimento da globalização. Então, aconteceu muita coisa que talvez tenha desviado o nosso foco para assuntos, obviamente, bastante sérios e relevantes. E nos deixaram lá para trás um evento que aparecia de menos importância, mas, como a gente vê, que é tão importante como ele impacta tanto o nosso ir e vir, o nosso antigo conforto e as nossas liberdades em prol do bem comum, do benefício de todos e da sustentabilidade. Isso não é passivo, Francis. A gente achava que isso depende dos outros. quem quiser que mude, que adote um ponto alternativo ou que se vacine ou que se previna. A gente percebe que isso não é quem quiser. Se alguém não fizer, se não for bem para cada um, não vai ser bom para todos. Então, essa sensação de conexão, de interdependência é muito viva e premente. Eu acho que todo mundo está aprendendo de uma maneira ou de outra. Com menos tempo, mais tempo acaba sendo impactado por isso. E isso está sendo um aprendizado a quente, pela experiência real que a gente passa. O nosso congresso tem a finalidade de discutir um pouco isso. Abraman tem participado há quase 36 anos do congresso de manutenção. E quando a gente resolve fazer com uma instituição renomada, como o Instituto de Engenharia, o Congresso de Engenharia, é para mostrar que a engenharia tem impacto na infraestrutura como um todo. não só do ponto de vista de know-how, mas do ponto de vista das ciências sociais também. A gestão da administração, da cultura que precisa ser criada, os impactos na comunicação, na educação, que dependem dessa infraestrutura tecnológica, de engenharia, para que a gente se desenvolva como um todo. Não separados, mas diferentes, mas interconectados.